Então galera, estou passando para te tirar uma dúvida de alguns que perguntou qual o óleo que coloca no compressor mecânico do carro, qual o óleo, é o óleo motor 20W50, 20W40, a pessoa põe 20ml se usar muito, se usar de 15 em 15 dias coloca, 20 em 20 dias até 30 em 30 dias coloca, mas moderadamente, só um 20ml, beleza? Quem viu esse vídeo e quiser saber como é que coloca o óleo no motor, se der muita curtida, eu vou fazer um vídeo explicando como é que coloca o óleo, entendeu? Se o povo estiver interessado nisso aí, tamo junto, é nóis!